Melhores condições de trabalho, equiparação salarial, igualdade de gênero, empoderamento. Muitas têm sido as bandeiras carregadas pelas mulheres ao longo dos anos. No programa especial de hoje, vamos falar sobre as mulheres que decidem tomar conta do próprio negócio. O NBR Entrevista sobre Mulheres Empreendedoras começa agora. Quem vai conversar com a gente é a diretora técnica do SEBRAE, Heloísa Menezes. Bem-vinda ao NBR Entrevista, Heloísa. Obrigada, é um prazer estar com vocês na NBR. Bom, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, eu vou mostrar para você que está em casa a história da Jordana. Uma mulher que decidiu abandonar até o emprego e entrar de cabeça no mundo dos negócios. Ela passou por cima de todo o preconceito, de todos os desafios e hoje já colhe os frutos dessa decisão. Eu fui lá conferir, olha só. E eu sempre relutei. A única coisa que eu não queria ser era comerciante ou empresária. Então eu fiz jornalismo, eu sempre fui muito decidida em relação a isso. E no meio do caminho apareceu essa oportunidade. Minha mãe, ela já tinha uma fabricação de salgados caseiros, de massa branca. E como eu era atleta na época, eu vislumbrei uma possibilidade muito forte de alcançar um nicho de mercado que não era explorado. Então, por que não um salgado feito de farinha integral? Para mim, talvez essa palavra empreendedorismo fosse uma palavra ainda de um sonho. E hoje eu consigo entender que o que eu fiz e o que eu estou fazendo agora realmente começou comigo e começou, era um sonho, né? Olha, a questão de ser mulher, para mim, nunca foi uma barreira, tá? Mesmo em tarefas pesadas, que às vezes a gente pensa, ah, eu não vou dar conta porque isso não é coisa de mulher, eu sempre enfrento e sempre me saio bem. No início, a minha ideia não era empreender. A minha ideia realmente era que ela desse um salto à frente dos outros concorrentes, né? Dos outros fabricantes. Só que eu lancei a ideia e falei, se você conseguir, eu viro sua sócia. Deu certo, ficou uma delícia, a massa ficou fofinha, a gente fez alguns testes, degustações com os clientes que ela já tinha. No início, alguns torceram o nariz. Foi um trabalho de mudança de hábito realmente, né? Porque os próprios comerciantes, eles não acreditavam no produto. A conquista de mercado, ela foi, assim, muito rápida, por ser um produto único. Na sequência, vieram os concorrentes e a cada ano a gente se repagina. Eu tenho o poder que toda mulher tem, que é ser multitarefa, né? Eu acho que a mulher tem essa capacidade de conseguir conciliar diversas rotinas. Às vezes a gente foge um pouquinho, né? Porque o menino chora de um lado, o menino chora do outro. O neném fica doente, mas a gente dá conta, sim. Realizar sonhos é possível. Basta que você sonhe, basta que você tenha um sonho e traçar uma meta pra chegar lá. Eu, quando decidi mudar de profissão durante um tempo, eu sofri preconceito. Muitos colegas de trabalho, muitos chefes viraram pra mim e falaram, Nossa, você tá ficando louca. Vai vender coxinha? Vai vender salgado? Mas não é isso, né? É vender um sonho. Então eu acho que a mulher, ela tem que sair da caixinha. Ela tem que pegar essa força interior, esse poder multitarefa e realmente trazer isso pra prática. E provar que, sim, nós somos capazes, e mais do que provar que somos capazes, inspirar outras mulheres que não têm força em casa. Marido, da família e do ambiente que tá ao seu redor. Pra quem tá no meio do caminho, ou pra quem tá pensando em começar, não vai ser fácil, não são mil maravilhas o tempo inteiro, Mas é possível. Acho que ela foi uma guerreira. Ela não teve medo de deixar a profissão dela pra ser uma vendedora de coxinhas. Mas uma coxinha saudável faz bem, né? Então, assim, é não ter medo do novo. E se atirar de corpo e alma no sonho pra realizar. Uma história inspiradora essa da Jordana, né, Heloísa? A gente pode dizer que cada vez mais mulheres estão indo por esse caminho do empreendedorismo? Sim. Os dados do IBGE mostram que, nos últimos anos, o empreendedorismo feminino cresce em taxas superiores ao do masculino. Tem demonstrado um crescente interesse das mulheres, e principalmente, e aí no período pós-crise, no crescimento do empreendedorismo por necessidade. Isso que eu ia te perguntar. O momento econômico favorece essa escolha de entrar no mundo dos negócios? Sim. As mulheres têm tido opções, têm buscado opções pra aumento de renda, e convivendo no mundo do trabalho, né, no mundo da empresa, criando a sua própria empresa, com as necessidades de cuidar da casa e dos filhos. Agora, quais as áreas preferidas do público feminino nos negócios? Existe uma estatística pra isso? Qual a área que elas preferem seguir? Sim. Nós acompanhamos, né, onde há o empreendedorismo feminino predominante. Eu diria que, claramente, onde a mulher não empreende é no campo e na construção civil. Nas demais, tem havido um equilíbrio, mas elas preferem trabalhar em comércio ou montar seu próprio negócio, nas atividades de comércio e em serviços. Em especial, em restaurantes, salões de beleza, serviços de saúde. Essas são as áreas preferidas pelas mulheres. Tem as mulheres artesãs também, né, que vendem seus produtos. Elas têm um nicho forte no mercado? Sim. A maioria das empresárias artesãs, dos empresários artesãos, aliás, é de mulheres. Há uma concentração muito grande nessa atividade, muito pelas habilidades manuais e combina com as características empreendedoras da mulher a atividade do artesanato. Agora, a gente sabe como mulher, que a gente enfrenta as várias jornadas, né, a famosa jornada dupla, às vezes até tripla. Uma mulher empreendedora, ela acaba tendo mais flexibilidade nessa rotina, por isso, às vezes, a escolha de uma mãe, por exemplo, que pode fazer seu próprio horário. Isso conta bastante também nessa escolha? Sim. A gente consegue, né, a mulher é multifuncional, né, é uma característica própria da mulher e que combina com a necessidade do empreendedor. Na medida em que a gente pode criar o seu próprio negócio, e aí o empreendedor individual tem crescido muito, né, na faixa feminina, entendo que também pela combinação das oportunidades e das necessidades das mulheres, né. O empreendedor individual tem o seu negócio, em geral, em casa, dentro da própria casa. É um ambiente em que a mulher pode exercer essa dupla ou tripla jornada. Cuidar da casa, cuidar do filho e ainda cuidar do seu negócio. Não é fácil, não, né? É muito difícil, né, são atividades pesadas, cada uma só em separado já é pesada, e a combinação das duas ou das três atividades realmente traz uma carga para a mulher, muito superior à carga dos homens, mas a mulher é lutadora. Verdade. Agora, nesse programa especial, a gente não poderia deixar de falar sobre um assunto que está na agenda feminina há alguns anos, que é o empoderamento. Você vai entender o que isso significa num vídeo cedido pela ONU Mulheres, que você confere agora. Imagine se alguém fizesse as suas escolhas por você. Como você deveria se vestir. Qual deveria ser a sua carreira. Com quem você deveria se relacionar. Imagine se não escutassem a sua opinião em decisões que afetam a sua própria vida. Imagine nunca poder tomar essas decisões. Essa é a realidade de muitas pessoas. Especialmente de muitas mulheres. E é por isso que devemos garantir que elas sejam empoderadas. Mas o que quer dizer empoderamento? Empoderamento é conquistar mais liberdade. É conseguir autonomia. É ter influência. Empoderamento é ser capaz de determinar o que você quer e como você quer. Empoderar é poder decidir sobre assuntos que afetam a sua vida, o seu corpo, a sua casa, o seu trabalho, a sua cidade, o seu estado, o seu país e o mundo. Mas você sabe como garantir isto? As mulheres se tornam empoderadas quando investem em sua educação e capacitação. Quando conhecem os seus direitos e reconhecem as suas responsabilidades. Quando tem voz ativa para expor o que pensam e o que querem. Quando tomam decisões sobre o seu próprio corpo e decidem se querem ser mãe ou não. Quando ocupam espaços de poder e decisão. Quando decidem qual carreira trilhar e recebem um salário justo pelo que fazem. Empoderar as mulheres é permitir que elas sejam quem quiserem. É assegurar que as mulheres e homens se beneficiem dos mesmos direitos e oportunidades. Imagine agora uma sociedade que dá oportunidades e garante os direitos de todas as mulheres e todos os homens. Uma sociedade em que cada pessoa tem a voz e seja respeitada para tomar as decisões que impactam a sua própria vida. Essa realidade é possível. Imagine e faça acontecer. Então, Heloísa, quando a mulher resolve se tornar uma empreendedora ela acaba se empoderando também, né? A gente lembra de uma campanha recente que viralizou nas redes sociais que é lugar de mulher é onde ela quiser. Sim. E quando ela se torna empreendedora ela se torna dona do próprio negócio. E do próprio nariz. E do próprio nariz. Então, é uma circunstância que melhora, contribui para melhorar a autoestima da mulher lhe dá condições de lidar com o seu próprio dinheiro e ajuda no crescimento e no empoderamento feminino. Isso entra também naquela questão de que cada vez mais mulheres estão se tornando chefes de família. As mulheres empreendedoras têm esse perfil, né? De liderança, enfim de entrar com recursos também para o sustento da família. Sim, nossos dados mostram e contribuem para testar a hipótese de que grande parte do crescimento do empreendedorismo feminino deve-se ou conjuga-se ao crescimento do número de mulheres chefes de família. Então, a mulher tem que dar conta de todas as tarefas de casa e dos desafios financeiros da casa também. Ou seja, se empregando ou seja, criando o seu próprio emprego e até gerando emprego para outras pessoas. Tá certo. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho continua aqui com a conversa com a Heloísa, diretora técnica do SEBRAE. Até já. Música Estamos de volta com o NBR Entrevista hoje com a Heloísa Menezes que é diretora técnica do SEBRAE. Bom, Heloísa, no bloco anterior a gente falou de empoderamento. Existe alguma ação, alguma iniciativa do SEBRAE para estimular o empreendedorismo nas mulheres e esse empoderamento que é uma consequência? Bom, nós já temos há muitos anos o prêmio Mulher Empreendedora, Mulher de Negócios. É um prêmio que destaca as iniciativas das mulheres em todo o Brasil e demonstra casos belíssimos de mulheres lutadoras, de mulheres que enfrentam todas as dificuldades e se superam enquanto empreendedoras. E estamos, junto com a ONU e com o Conselho Britânico, também nos aprofundando, criando projetos para estimular o empoderamento das meninas e das mulheres empreendedoras no Brasil. Bom, e agora, no início do ano, de 2017, o SEBRAE firmou uma parceria com o governo federal para facilitar a gestão dos negócios, não só para as mulheres, mas para os homens também. Para todos que querem seguir esse ramo, eu vou mostrar para quem está em casa uma matéria da TV NBR sobre a iniciativa, que é o programa Empreender Mais Simples. Veja aí como ele funciona. O projeto Empreender Mais Simples Menos Burocracia Mais Crédito é uma parceria entre o governo, o SEBRAE e o Banco do Brasil. Os sócios Matheus e Fernando sabem bem a importância de tornar os processos para as pequenas empresas mais simples. Os dois abriram um café há pouco mais de um ano, mas o trabalho para colocar o negócio em funcionamento não foi fácil. Muito lento, muito burocrático, a gente teve que, na verdade, contratar uma empresa para ajudar a gente a reunir toda a documentação, unir essa documentação toda que era a exigência do banco. Matheus e Fernando também contaram com crédito destinado às micro e pequenas empresas na abertura do café. Sem esse recurso, dificilmente a gente conseguiria abrir uma empresa mesmo que pequena empresa. O projeto Empreender Mais Simples também vai auxiliar os empresários no acesso ao crédito. R$ 8,2 bilhões vão ser disponibilizados para cerca de 40 mil empresas em dois anos. E o processo vai ser orientado pelo SEBRAE, que vai auxiliar os empreendedores no planejamento sobre a necessidade e a forma de utilização do crédito. Mais de 98% dos empreendimentos do país são micro e pequenas empresas. Elas são responsáveis por 27% do produto interno bruto, 41% da massa salarial e 52% das vagas de emprego no Brasil. Heloísa, falando um pouquinho do Empreender Mais Simples, esse programa de crédito orientado pode evitar aquele, um dos grandes vilões do empreendedorismo que é a inadimplência? Nós pretendemos com o programa reduzir o nível de inadimplência que é crescente no país, cresceu com a crise econômica. com esse programa o SEBRAE em parceria com o Banco do Brasil e vamos expandir para outros bancos, fazemos uma parceria no seguinte sentido. Nós colocamos senhores orientadores que são aposentados do sistema financeiro, portanto, trazem a voz da experiência para aconselhar os pequenos empresários, orientando-os no processo de tomada de crédito. Então, quando o empresário vai ao banco para pedir recursos, ele já vai com toda a orientação ou pode até nem ir. Pode perceber com a orientação que o problema dele não é crédito e que, portanto, ele não deve ir ao sistema bancário para se endividar. Então, reduzindo um possível problema que geraria até elevando o nível de inadimplência. Então, o papel de uma espécie de conselheiro dos empreendedores. Sim. Com esse programa, a gente quer levar a experiência de quem trabalhou anos a fio com crédito para orientar quem sabe empreender. Agora, para quem precisa, de fato, de um crédito, como funciona para o empreendedor chegar lá à rede bancária, quais são os requisitos? Ele consegue pegar um crédito para seguir adiante com os negócios? A nossa função é orientar e dar as condições, preparar o empresário para chegar no diálogo com o gerente do banco mais bem instruído, mais bem orientado. E aí, entrando na questão de gênero, nós vemos que há uma diferenciação na inadimplência das mulheres empreendedoras. As mulheres empreendedoras têm um nível de inadimplência inferior ao do homem empreendedor. São boas pagadoras. São boas pagadoras. E, apesar disso, elas pagam juros mais altos. Sabia? É um caso interessante de ser observado, de ser acompanhado e termos condições de tentar influir através do orientador para essa mulher empreendedora para ela chegar no diálogo com o agente financeiro mais bem instruída. Então, existe essa questão de gênero até nos juros bancários? É impressionante. Ela paga melhor, tem uma menor inadimplência e, por consequência, deveria pagar juros menores, mas não é o que ocorre. Agora, essa ideia do empreender mais simples é reduzir até, por exemplo, a taxa de juros, tornar as condições mais atrativas, isso vai acabar fazendo com que os donos de micro e pequenas empresas recorram ao crédito? Porque muitos acabam fugindo do crédito por conta da burocracia. A ideia é essa? Aproximar mais o microempreendedor da linha de crédito? A ideia é dar melhor condição para o microempreendedor ao buscar crédito saber das condições, saber dialogar com o gerente e, com isso, negociar melhor o crédito. Com isso, nós entendemos que vai ser mais fácil o acesso ao crédito. Agora, voltando a falar das mulheres, existe um atendimento específico aqui no Sebrae para a mulher que chega querendo abrir um negócio, vocês mostram o leque de opções que ela tem ou fazem um raio-x da vida dela para saber em que área ela se enquadraria melhor para dar essa orientação? Como é que funciona? Nós temos abordagens por segmentos. Então, se uma mulher quer abrir um salão de beleza, ela vai ter um grupo de especialistas naquele negócio para melhor orientá-la. Então, como há uma concentração de gênero em alguns negócios, aí sim a gente tem um tratamento diferenciado, mas é por segmento, não por gênero. E qual a importância da capacitação para entrar no empreendedorismo, tanto de homens quanto de mulheres? É importantíssimo a pessoa se preparar para isso porque não é uma área fácil. Existe a mortalidade das empresas até dois anos? Conta para a gente. Errar é comum no mundo empreendedor. Mas a gente trabalha para dar condições para o empreendedor errar menos. E a gente no Brasil não tem uma cultura do risco, não tem uma cultura que entenda o erro como uma atividade inerente do negócio. enquanto em países como os Estados Unidos negócios exitosos, negócios que escalam e que hoje são negócios mundiais foram resultado de muitas vezes de erros sucessivos. São empresários que erraram cinco, seis vezes e não desistiram. Então, a persistência é comum no mundo empreendedor e o erro também. então a gente precisa aceitar ou melhorar a cultura do erro mas a função do SEBRAE é não só entender isso como inerente à atividade empreendedora mas trabalhar para que o empreendedor erre menos e acerte mais. Que a gente tenha empresários cada vez mais bem sucedidos. com isso a gente tem uma gama de assessoria consultoria cursos totalmente disponíveis para empresário em todo o Brasil. E nesse programa especial da mulher que já está chegando ao fim que mensagem você deixaria para as mulheres que estão aí nos assistindo e tem o desejo de se tornarem empreendedoras ainda não tiveram essa coragem mas que mensagem você deixaria para elas? Vamos em frente a luta é a cara da mulher brasileira então tem um mundo de oportunidade não tenham medo mas vamos entrar nesse mundo da empreendedora com bastante orientação com bastante olhar sobre as condições que são necessárias para a gente ter sucesso e contem com o Sebrae. Bom, infelizmente nosso programa está chegando ao fim Heloísa agradeço muito sua participação aqui no NBR Entrevista. Muito obrigada Gabriela. Bom, para saber mais informações sobre como entrar no mundo do empreendedorismo basta ligar no telefone do Sebrae ou entrar na página deles na internet para rever esse e outros programas do NBR Entrevista é só acessar a nossa página no Youtube e a gente também conta com a sua sugestão de entrevista é só mandar para programas nbr arroba ebc.com.br a gente fica por aqui continue com a gente NBR a TV do Governo Federal Música 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 Música